Música Meu nome é Eduardo, morador aqui do bairro Soledade e resido aqui no Porto Gringo, onde os senhores conseguem ver a atual realidade deste loteamento, destes moradores. Mas infelizmente essa situação já vem há muito tempo se arrastando. O atual prefeito vem aqui com suas promessas, tentando enganar o povo que está cansado de ser enganado por essa atual gestão. Esgoto a céu aberto e falta d'água. Essa é a realidade da periferia de Aracaju. Metade da nossa população não tem rede de esgoto e na periferia isso é muito maior. Muito diferente da Aracaju Real, aqui onde os donos de construtoras tem terreno, a urbanização é completa. Aqui tem água, aqui tem esgoto, aqui tem asfalto, aqui tem iluminação, aqui só não tem uma coisa, gente morando. Em nosso governo essa palhaçada vai acabar. As obras chegarão para quem verdadeiramente precisa. Água, esgoto, calçamento, iluminação serão para as pessoas e não para enriquecer donos de construtoras. Vote para mudar, vote para mudar de verdade. Vote Rodrigo. 14. 15. 15.